Vamos agora falar do drama de uma família de Nossa Senhora do Socorro. O pai e a mãe do pequeno Vitor, de 5 anos da idade, estão aflitos e desesperados porque não encontram nas unidades de saúde do município uma medicação que o filho precisa tomar. O garoto foi diagnosticado com autismo e imperatividade e necessita da medicação para conseguir ter uma rotina tranquila. A repórter Sara Medeiros conversou com a família, põe na tela que eu quero ver. A reclamação hoje vem de uma família moradora aqui do município de Nossa Senhora do Socorro. O problema eles enfrentam há cerca de um ano, quando o filho de apenas 5 anos de idade foi diagnosticado com autismo, hiperatividade e desde então, essa família acumula aqui receitas que são passadas pelo psiquiatra para que essa criança tome os remédios que são necessários para que ele fique calmo, para o tratamento do problema que ele tem e eles não conseguem ter acesso à medicação através da Secretaria de Saúde do município. Quando vocês procuram o seu Anselmo, o que é que falam? Eles falam que vai chegar, que está chegando, porque mudou de representante e tudinho. Aí sempre a gente vai indo lá tudinho, aí diz, moça, tem esse remédio? Ela diz, não, está esperando chegar, não chegou ainda não, tudinho. Aí é uma vergonha para o município de Socorro. E vocês não têm condições de arcar com essa documentação? São pelo menos três remédios que ele precisa tomar? Tem, né? É meio difícil a situação. Ele se emociona porque realmente é uma situação difícil, né? Eles moram numa casa alugada, aqui onde nós estamos é uma casa de parente, não é nem a casa que eles residem, porque é tão simples que não dava nem para a gente gravar lá. Então eles vão aqui para um lugar que tem mais espaço, né, dona Rosilene? Vocês não têm como arcar com a compra desses medicamentos para o Vitor? É, a gente não tem condições de comprar essa medicação dele, que a gente não sabe o preço. Mas a médica esquece a outra, é bem carinha. A gente não tem condições, a gente vai no posto, já tem um ano aí, tá aqui a data. Um ano da medicação dele, a gente não consegue. Aqui nesse atestado médico que eu tenho em mãos, fala que o Vitor é portador de autismo, hiperatividade, entre outros problemas, né, mãezinha? E várias medicações aqui estão apontadas pelo médico que ele precisa tomar, pelo menos três. Essas receitas aqui são várias. Quais são esses medicamentos? O Nelzin, Neloptil e o Clobazan, que ele precisa tomar essa medicação. Mas o que está em falta são esses dois aqui. Quais são? O Nelzin e o Neloptil, que já tem um ano, que a gente não consegue pegar essas medicações. E o que é que falam lá no posto? Quando a gente chega, eles dizem, vem a tal dia, a gente vai. Não chegou ainda não, vem na próxima semana, aí meu esposo vai e não tem a medicação. Pois é, então fica o apelo aqui dessa família que necessita dessa medicação para o filho de apenas cinco anos, que tem autismo e há cerca de um ano procura pela medicação no posto de saúde aqui do município de Nossa Senhora do Socorro e a resposta que eles obtêm é sempre negativa. Não tem? Volte depois. E como é que fica essa criança que precisa tomar essa medicação? No município de Nossa Senhora do Socorro, Sara Medeiros. Obrigado, Sara. Profundamente lamentável tomar conhecimento do fato disso. Mas não é só ir, não, em Socorro. Aqui em Aracaju também a saúde tem um problema sério. Nesse feriado agora, Fondeus nos acuda nos postos de saúde. As pessoas procurando médico e voltando, indo para o UZI, lotando o UZI, porque não tem médico nos postos de saúde por causa da greve. Aí briga o gestor com a categoria e quem sofre com isso, a população. Briga a categoria com o gestor e o pobre é quem sente a dor, infelizmente.